Desconfiar o projeto internacional, não é a obra de Haraílaran, se reivindicar o 0% da circulação de Haraílaran, o resíduo de Haraílaran. O presidente da Câmara de Comércio e Industria Timor-Leste, Oscar Lima, B.S.L. Cuartem e Henrique Narfate, Nacaid. Eu colhi os projetos internacionais, eu desconfiar até que 20% da Haraílaran. Não é a análise de experiências, não é a minha, é a minha, porque os projetos internacionais, até trabalhadores, não são a minha vida, não é a gente que tem a economia muito maior. Não é a gente que gosta, a gente que gosta, mas é uma realidade. Projetos, não é, não é a gente que gosta de usar a minha vida. Mas não é a gente que absorve o ato de Haraíl, é o trigo. Os projetos, os fatos, os fatos, os fatos, os fatos, os fatos, os fatos, os fatos. O que é isso? E se sentia sempre que ele não estava lá no governo, ele estava lá no governo, ele estava lá no governo, ele estava lá no governante. Ele estava lá no governo, ele estava lá no governo, ele estava lá no governo. a visão da economia da Rai Lá Rania, a visão da qual o impacto para os trabalhadores da Rania. Nem diz que tem que ter a visão, porque não é assim o ministro. Não é assim que se não tem a visão da Rai Lá Rania, ou ajuda do primeiro-ministro, não é assim que tem a visão da Rai Lá Rania, mas não tem a visão da Rai Lá Rania, mas não tem que preocupar. Guilhermina Franco, Madalena Horta, STL News.